Salve salve rapaziada! Começando mais um videozinho daquele de dicas e curiosidades rápido no canal E hoje é uma curiosidade né galera? Não é nem dica nem nada, é um vídeo de curiosidade Muitos inscritos tem me perguntado sobre esse brabo aqui ó O SFX405, o escapamento terrorista que é tão indicado pelo jet, motos e preparações galera Então no vídeo de hoje eu vou funcionar a moto e vou mostrar o ronco desse escapamento pra vocês galera Sem mentira nenhuma, o ronco desse escapamento é diferenciado tá? Se liga no ronco desse escapamento com a moto parada aqui pra vocês verem Quando eu tô gravando motovlog não dá pra vocês ouvirem muito bem o som do escapamento tá galera? Porque o microfone fica aqui ó, microfone fica encaixado aqui na lateral da GoPro galera ó Tá vendo aqui ó, vem aqui e passa lá pra dentro do capacete e entra aqui dentro Então, quando eu tô gravando motovlog não dá pra vocês sentirem muito barulho né? Mas dá pra ver que o ronco é top sim Então, vou funcionar a moto aqui galera e vou mostrar pra vocês como é diferenciado o ronco desse escapamento tá? Primeira coisa que eu vou falar pra vocês aqui é barulhento galera É um escapamento bem barulhento Porém o barulho dele é aquele barulho roco, sabe galera? É um ronco diferenciado Mano, falar pra vocês, acho que escapamento com esse ronco aqui Só os escapamentos mais caros mesmo Tipo se você pegar um GRS, um Dory, um KS, entendeu? Pós-chave, você está ligado? Vamos funcionar E olha isso rapaziada, sem maldade mano Pega esse ronco Sem acelerar, sem nada Na lenta rapaziada, olha isso Esse escapamento é muito bonito o ronco dele rapaziada É bonito né? A moto está fumando tá rapaziada? Isso aí você pode ficar tranquilo Em breve vamos estar montando as peças todas da Autogiro que chegou pra nós É diferenciado rapaziada, não tem Esse escapamento aqui é top demais Falar pra vocês, vale a pena tá? Eu comprei esse escapamento na Shopee galera Paguei R$ 239 E falar pra vocês, eu curti demais Ele tem um ronco muito top E olha galera, aqui eu tenho Polimete de lata Eu tenho o Competition O GP Competition né? E tenho o Fortuna De todos esses escapamentos galera O que tem o ronco mais bonito é esse aqui ó Eu gostava muito do ronco do Polimete de lata Mas depois que eu conheci esse aqui não tem O único problema como eu falei Ele é bem barulhento tá? Mas olha isso Estrala demais rapaziada Esse escapamento estrala Subi a placa também Como vocês me pediram E a motinha ficou top galera Mas esse escapamento aqui Olha isso aí galera Não sei se vai pegar na câmera tá? Mas é um ronco diferenciado Estou saindo agora galera Para gravar todos os cortes de giro Que vocês me pediram Já vou aí gravar tá? Todos os cortes de giro do CDI Multiscan Com esse escapamento aqui Só aguarda Que vai sair no vídeo principal do canal Demorou? Espero que vocês tenham gostado Gravei esse vídeo aqui Atendendo a pedidos de muitos Que queriam ouvir o barulho da moto De perto tá galera? Sem ser andando Fazendo motovlog E pelo motovlog Não dá para vocês ouvirem muito bem Demorou? Aquele salve para geral rapaziada Só lembrando vocês Que às 18 horas Tem o vídeo principal do canal E pelo menos